Ensino superior de verdade vai além da estrutura física. Investir em salas climatizadas, recursos audiovisuais, biblioteca, laboratórios é muito importante na formação acadêmica. Mas mais do que isso, nós acreditamos que os valores humanos fazem diferença na formação profissional e, principalmente, de caráter. Tão importante quanto conquistar o espaço é dar a oportunidade para outras pessoas conquistarem o seu. Superar limites é emocionante, mas dar o apoio necessário para que os outros consigam se superar é gratificante. Assim como cuidar do meio ambiente, alimentar gerações futuras, lutar por uma causa, são valores que não se aprendem apenas nos livros. Por isso, nosso compromisso no presente é investir em você, porque você é o nosso futuro. FESURVE. Universidade de Rio Verde. Ensino superior em tudo. FESURVE. Universidade de Rio Verde. FESURVE. Universidade de Rio Verde.